Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, de 300 nomes, de tantos lugares, amém. Olá, amigos e devotos de Nossa Senhora. Salve Maria! A nossa gratidão a você, que nos acompanha sempre pela DATV, o programa Falando de Nossa Senhora. E aqui você fica conhecendo a história dos tantos títulos de Maria, a Mãe de Jesus e Nossa. Se você gosta desses vídeos, deixe aí seu like. Também não deixe de compartilhar com seus amigos. Ajude a nossa Diocese de Apucarana a evangelizar. Hoje estamos aqui em Londrina e vamos falar de mais um título de Nossa Senhora. Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenster. Este título surgiu em um bairro chamado Schoenster, localizado na cidade de Wallinger, na Alemanha. Foi aí que o padre José Kentenich deu início à devoção à Mãe Rainha. E daí surge também o movimento apostólico de Schoenster, presente em mais de 100 países, que tem como centro de espiritualidade um compromisso que podemos chamar de aliança de amor entre os devotos e a Virgem Maria. Neste local também está localizado o Santuário Original, primeiro santuário dedicado a ela, um lugar sagrado que é visitado por milhares de fiéis todos os anos. A devoção surgiu em 1914, quando no dia 18 de outubro, o padre José Kentenich, que era um padre palotino e cuidava de alguns alunos do seminário, um dia, ao dar uma palestra para o jovem seminarista, inspirado por Deus, Ele fez um convite à Nossa Senhora para vir morar ali naquela humilde capelinha e dali distribuir graças a todas as pessoas que precisassem. E motivou os jovens para rezarem e se consagrarem a Maria e oferecer-lhes sacrifícios, especialmente pela auto-educação e para que aquela pequena capela da congregação, na época dedicada a São Miguel, se tornasse um santuário de graças, núcleo de um movimento de renovação que se espalhasse por todo o mundo. A capelinha deveria ser tornar um novo tabor, um lugar da manifestação das glórias de Nossa Senhora, especialmente de sua ação de educadora. O objetivo era a educação de um homem novo. Com isso, eles pudessem melhorar suas vidas e tornando-se missionários da fé, sendo pessoas boas, livres, fortes e responsáveis. E daí, formaram uma sociedade nova, mais justa e fraterna. Os jovens aceitaram o desafio e a Mãe de Deus também. E naquele dia, eles fizeram uma troca de corações com Nossa Senhora, selando assim uma aliança de amor com ela. A aliança foi firmada, tendo a bênção de Deus. E ali, então, a humilde capelinha se transformou no santuário da Mãe Rainha de Schoester. Portanto, os que visitam um santuário da Mãe Rainha, devem buscar algo diferente do que geralmente se busca em outros lugares de peregrinação, que normalmente é uma graça de cura física, algo material. No santuário da Mãe Rainha, as pessoas devem buscar a transformação do seu coração. No santuário da Mãe Rainha, Maria se manifesta como Mãe Educadora. Ela opera milagres na alma e, através dela, será possível gerar Jesus Cristo no coração das pessoas, ocorrendo assim uma transformação interior. A imagem de Maria, que representa a Mãe Peregrina, a Mãe Rainha, que está nos vários santuários do mundo inteiro e também em vários milhares de lares, é uma cópia pintada por Groscio, um pintor italiano, que em 1915, ela recebeu o nome de Maria Mãe Três Vezes Admirável. No decorrer do tempo, o título se ampliou para Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoester, mais conhecida aqui no Brasil de Mãe Rainha ou Mãe Peregrina. O que significa o título de Mãe Rainha Vencedora Três Vezes Admirável de Schoester? Ela é Mãe, porque é Mãe de Jesus e Nossa Mãe também, pois nos foi dada como Mãe por Jesus antes de morrer na cruz, quando disse João, Eis aí a sua Mãe. Ela é Rainha, porque é a Mãe do Cristo, Rei do Universo, quando chegou ao céu, recebeu o poder de interceder por nós. Ela é vencedora, porque venceu o mal e todas as dificuldades, e ela nos ajuda também a vencer as nossas dificuldades. Três Vezes Admirável, por muitas razões, porque é Mãe de Deus, Mãe de Cristo e Mãe de todos nós. Ou também, como reza o Padre Antônio Maria, porque ela é filha admirável do Pai, Mãe admirável de Cristo e é a esposa admirável do Espírito Santo. De Schoester, que significa Belo Lugar, um bairro da cidade de Wallender, situada no margem do rio Reno, na Alemanha, onde fica o santuário original, o primeiro santuário. A pintura original de Nossa Senhora, Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável, de Schoester, foi intitulada como Refúgio dos Pecadores. Nela, podemos ver Nossa Senhora muito unida a Jesus. Segurando ele com as suas duas mãos, com a mão direita, ela segura o braço do menino, apresentando ele ao mundo e a Deus. E com a esquerda, ela o abraça junto dela, bem pertinho do coração. Um dos mais belos frutos da grande árvore da família de Schoester são as capelinhas da Mãe Peregrina, que visita as famílias. Em 1950, o padre Kempche expressa o seu desejo de que a imagem de graças da Mãe Três Vezes Admirável tenha um lugar de honra nos lares. Daí surge a campanha da Mãe Peregrina de Schoester. Então, aqui no Brasil, no dia 10 de setembro de 1950, um grande devoto de Nossa Senhora, o Sr. João Luís Passo Bon, recebe o convite de levar a Mãe de Deus para visitar as famílias. Ele assume essa missão com grande entusiasmo e a exerceu por 35 anos, percorrendo mais de 140 mil quilômetros, levando em seus ombros uma imagem grande de 11 quilos. A devoção cresceu tanto, que eram tantas as pessoas que queriam receber em suas casas a visita da Mãe Peregrina, que nove anos depois surgiram as capelinhas pequenas que visitam até hoje as famílias todos os meses. Aqui no Brasil, as capelinhas saem de algum santuário e sempre num dia 18. São abençoadas e daí vêm para as casas para serem canal de graças. A campanha da Mãe Peregrina de Shantan, hoje, se une mais de um milhão de pessoas buscando resposta na fé nesse movimento. O costume é de que cada imagem visite a casa de todos que desejam a comunidade. Ela fica em cada casa durante um dia e tem o intuito de abençoar e conceder graças a 30 famílias, uma em cada dia do mês. Somente no Brasil, há mais de 140 mil imagens que visitam as famílias e existem milhares de relatos de graças alcançadas por quem recebe a capelinha em casa ou quem visita os santuários de Nossa Senhora de Shantan, espalhada pelo mundo. A eles, Mãe e Rainha, concede a tríplice graça, a graça do abrigo espiritual, a graça da transformação interior e a da fecundidade apostólica. Por isso, também, ela é três vezes admirável. Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirável, mostra-te, Mãe, na minha vida. Toma-me nos teus braços toda vez que sou frágil. Mostra-te, Rainha, e faz do meu coração o seu trono. Reina em tudo o que eu fizer. Eu te coroo como Rainha dos meus empreendimentos, dos meus sonhos e dos meus esforços. Mostra-te vencedora no meu dia a dia, esmagando a cabeça da serpente do mal, nas tentações que me afligem. Vence em mim o egoísmo, a falta de perdão, a impaciência, a falta de fé, de esperança e de amor. Tu és três vezes admirável. Eu sou mil vezes miserável. Converte-me, Mãe, para a glória de teu Filho, Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe Rainha, vencedora, três vezes admirável, rogai por nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Mãe Rainha, vencedora, tchau, 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 tchau. Mãe Rainha, vencedora, tchau, 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 t